Os chinelos bordados são perfeitos para quem gosta de um conforto no dia a dia, mas não abre mão de andar sempre bem arrumado. Com esses chinelos dá para montar um look casual e sofisticado ao mesmo tempo, e são vários os modelos, desde chinelos com poucas aplicações, coisas de pequenos estrais, até mesmo com pedrarias super trabalhadas que chamam a atenção. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que você vai se surpreender e se encantar com os modelos que a gente aqui do Decoração de Casa separou para te mostrar. E é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas e também para a gente entender que você gosta desse conteúdo. A gente agradece muito! Chinelos bordados são ótimas opções para quem quer ter uma renda extra e também para quem quer estar mais estilosa mesmo estando de chinelos. Os bordados de pérola trazem um estilo mais romântico. Em uma sandália branca ele fica um mínimo, mas também existem opções com pérolas de outras cores. Nesse exemplo, a opção escolhida foi fazer uma trama de pérolas, que é essa composição mais elaborada. Uma outra ideia é decorar o chinelo com a pérola e outro elemento. Nesse caso foi utilizado o strass. Por falar em strass, eles também fazem uma bela decoração sozinhos, dando brilho e glamour à peça. Existem diversos tipos de strass. Os de correntinha são ótimos para fazer esse tipo de modelo com fitilho. Porém, também dá para misturar o fitilho com o strass que vem em manta. Basta escolher um fitilho mais fininho. A manta pode ser utilizada dessa forma também, mais grossa. Caso goste de bastante brilho, essa é uma boa opção. Os strass também podem ser aplicados na sola do chinelo, como pontos de luz. Os chinelos de pedraria também são um sucesso. Caso esteja fazendo para vender, invista nesse material, pois sai bastante e rende muitos lucros. Veja como fica lindo. Nesse exemplo, ainda foi incrementado com uma correntinha de strass. Strass e pedraria também fazem uma ótima combinação. Você pode escolher o strass da cor da pedraria. Para as que gostem de laço, essa é uma das opções. Os laços podem ser feitos de diversos materiais. E os de pérola são os mais trabalhosos de fazer. Os de strass são mais simples de produzir, pois não precisam de tanta costura como os de pérola. Mais prático ainda são os laços que você já compra pronto, como nesse exemplo, mas que são tão bonitos quanto os outros. Também existe a opção de decorar esse chinelo apenas com fitilhos. Você pode incrementar com algum outro detalhe caso ache muito simples. O fitilho te dá muitas possibilidades do que fazer com ele. Veja esse chinelo, por exemplo. Que lindo que ficou essa opção com o fitilho e o strass no laço. Para as amantes de flores, aqui vão algumas opções. Elas podem ser feitas de diversos materiais. Essa do exemplo foi feita com miçangas e pérolas. Essa aqui também utilizou miçangas e pérolas, mas ficou totalmente diferente da anterior. Veja esse com pérolas azuis. Ficou super mimoso. Lindo. E que tal um chinelo literalmente bordado em crochê? Fica lindo e fofo. Você pode explorar diversos estilos e modelos com crochê. Opções é o que não vai faltar. O melhor é que o material para fazer crochê é super baratinho e fica lindo. É uma ótima opção para presentear também. Uma outra opção é bordar seus chinelos com palavras. Alguma que represente algo para você, talvez. Ou, quem sabe, o seu próprio nome. Mas se atente para o tamanho da palavra, pois um nome grande, por exemplo, talvez não caiba. Essa também é uma ótima opção para festas, como lembrancinha ou até mesmo para a noiva ou aniversariante usar. E que tal decorar seu chinelo com o tecido da sua escolha? É uma das diversas opções de chinelos bordados. O tipo de tecido influencia no acabamento final. Então escolha um que tenha um bom caimento. Com o tecido, você pode fazer flores de fuchico. Se quer uma opção mais diferenciada, essa aqui é uma boa. Um chinelo com amarração. Uma outra ideia é decorar seu chinelo com pingente. Veja esses do exemplo. Você pode acrescentar o pingente juntamente com outros materiais ou colocá-lo sozinho. No centro do chinelo, ele também fica lindo. Escolha tipos de pingentes maiores caso vá colocar nesse local. Uma ideia para incrementar seu chinelo bordado é decorar a sola dele. Nesse da imagem foi utilizado EVA com glitter. Você pode colocar em toda a sola ou em algumas partes, como nessa imagem. A sola também pode ser decorada com pinturas, caso você tenha essa habilidade. E não são só as mulheres adultas que podem usar esse item. As mirins também arrasam com seus modelos. E os chinelos infantis tem tanta gama de opções quanto os adultos. Uma ideia ótima são os chinelos tal mãe e tal filha. Ótimo para você e sua filhinha e também muito bom para vender. Espero que tenham gostado das opções e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.